E a polícia realiza hoje a operação Echelon, que cumpre mandados de prisão na região de, e mais, né, três estados brasileiros. Os trabalhos dessa investigação começaram em Presidente Wenceslau, com bilhetes encontrados na rede de esgoto da Penitenciária 2. Rubens Nakato, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Nakato, bom dia pra você. Quantos mandados estão sendo cumpridos aqui na região? Todos, olha, no oeste e noroeste paulista serão cumpridos 17 mandados de prisão nas Penitenciárias de Pacaembu, Martinópolis, Junqueirópolis, Lavínia e Valparaíso. O maior número dos mandados já foi cumprido aqui em Presidente Wenceslau, na Penitenciária 2. Como os alvos já estão no sistema prisional, eles responderão por mais um crime. É uma pena agravada, né, caso constatada aí a participação deles aí, envolvimento nos crimes, né, e eles podem ser mantidos isolados ou até mesmo transferidos. E esses presos, de acordo com as investigações, fazem a coordenação e liderança de um grupo criminoso, mesmo presos. E nos bilhetes encontrados na P2, havia menções de uma sintonia entre outros estados e países de lideranças do crime organizado. Até agora, as investigações apontaram o envolvimento de 103 integrantes da facção, dos quais 75 já estão presos e são suspeitos, ainda segundo a polícia, por centenas de assassinatos, desaparecimento de pessoas e também o tráfico de drogas, em consequência aí, né, da disputa de territórios e também conflitos com outras facções. A operação deflagrada, hoje chamada Echelon, é resultado aí de um ano de investigações e é conjunta também com o Ministério Público e a Secretaria da Administração Penitenciária. Jéssica. Tá certo, Nakata, obrigada pelas informações.